Ô Minetinha, o que que é isso aqui é? E aí Minetinha! Toma a mamadeira! Você vai fazer o Mineta mamar? Mama Mineta! Mas ele mama pelo queixo né? É gostoso Mineta? Oi Uraraca! Oi Deku! Tudo bem, quem vai vir pra festa hoje? Feliz Natal! Eu... Você já tá aqui? Ah! Eu já tô aqui! O Baku... O Baku? Parece o Katchan! Eu tô muito de perto! Katchan! Cadê você Katchan? Sai daqui caralho! Desculpa! Porra! Vaza! Tô me arrumando caralho! Sai! 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 Quer ajuda aí meu amor? Você quer ajudar ele Mineta? Quero porque eu sou... Sou ajudante! Sou um herói! Ah! Ô Mineta! Teu chuveiro é bom aí! Teu chuveiro é da hora! Paca! Agora é pra você colocar roupinha de Natal! É verdade! Pode! Pode Natal caralho! Natal é só um negócio aí pra roubar dinheiro de gente pobre! Fora do seu Natal! Mas você tá vestido de Natalzinho? Não! Ele só tá com uma roupa normal! Vermelha! Você que chamou eles? Não! Pô! Tô maluco! Ô Mineta! Achei que ia ser só eu e tu hoje jogando videogame aqui! Ih! Quer ficar sozinho com o Mineta? É então! Quero! E aí! Eu Mineta fico o dia inteiro jogando! Qual o problema? Tá com ciúmei isso otário! É otário! Só porque você não fica sozinha nem com o Deco! Caralho! Ninguém gosta de você! Ô Mineta! Vem aqui! Rapidinho! É! Acabou! Aqui no cachecro! O que vocês tão fazendo aí? Ó senhor meu araca! Depois eu tô tentando ir pra ti! É isso! Vem aqui! É! Acabou! Acabou! O que eles tão fazendo? Que? Era isso? Vocês se bicharam? Mas eu acho que o Mineta é muito fácil pra ter sido fulmino! Que isso na sua mão? O que? Esse aqui? É que eu tava mostrando pro Mineta! Isso aí louco! É isso aqui! É que quando eu tava de vilão lá, eles não me apresentaram esse negócio aqui! Você para com essa porra de carro da câncer caralho! Eu sou contra esse negócio de fumar! Você mata? Tá maluco porra! Tu é fumante passivo já? Eu não sou fumante passivo não! É porque a fumaça entra dentro de mim quando eu explodo! Então! É passivo caralho! Tá certo! Ah! Eu não sabia! Mas eu sou contra de qualquer jeito! Quem que é pizza? Pinto! Coloca aí porra! Você já não começou não! Ei! Que que vai fazer oração hoje? Mineta! Você que fez essa comida pra gente! É! Porque eu sou pica! Por que você comprou um negócio de vitúbor aqui ó! Água de banho Mineta! Mineta! Ah! Minetinha! É de quem essa água de banho? É da Invisiburgão! É da Invisiburgão! Falando isso ela tá sentada bem ali! Ninguém deu um oi pra ela! Tu é vtuber! Você nem falou pra gente que tu era vtuber! É que ela tem tímidas! Ela nem aparece direito pra gente! É! Acho que é por isso que ela é vtuber! Quem quer café? Não! Café com pão! 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 Galera! Cadê a faca Mineta? Mineta, cadê a faca? Mineta, você não tem faca? Não! Nossa Mineta! Para com essa porra! Mineta, em vez de usar a Superbonda, você usa esse complexo? Natal! Porra de Natal velho! Por que vocês estão comemorando Natal? Isso aqui o Mineta faz todo sábado pra poder jogar uns games! Ah é? Vocês ficam embaixo do cobertorzinho aqui no quentinho? É bom bom! Mais um Fortnite, velho! Cara, Minetinha, constrói que é uma beleza no Fortnite! É! É mesmo? Quente! Mas por que vocês dois vieram pra cá? O Deco me chamou e eu vim! O Mineta me chamou, ele falou que ia ter festa! Deco! Esse cara tá esquisito! Desde que ele se juntou com os caras do vilão e você ainda chama ele! Foi sua mãe que te vestiu? Não! Ih, mamãezinha botou o terninho! Você gostou? Não! Tá parecendo um sinalizador! Parecendo aquele cara lá que canta! Ronald McDonald! Ele canta? Canta! Da última vez ele não cantava! Ele canta aquela música lá é! Alface, tomate, picles e um pão com jangeli! Não, no microfone não, porra! Você sabe cantar? Canta aí uma pra mim! Eu sei! Canta aí, vai! Não, mas só depois que a festa começar de verdade! Que festa! Ninguém preparou nada, não! O Mineta preparou, olha isso aqui! Bacogol! Coloca isso aqui pra você entrar nesse vídeo do Natalino! Eu não quero! Eu não quero pôr essa porra! Vem cá, Thiago! Vem cá, Thiago! Não, não! Mineta, sai daqui com esses caras aí! Ê, borra lá, borra lá! Aonde? Jogar Fortnite? Sai daqui! Vem aqui, Minetinho! Minetinho, o caralho, velho! Vou meter o caralho! Aonde? Mineta! Peguei água de Vituber aqui! Te enganaram! Por quê? Se compre nada de cristal, não! Mas é pra criança, olha o tamanho dele! Tá tirando comigo, velho! Dá na cara dela! Ah não, Mineta! Não, Mineta! Eu não conheço, não! É minha arma natural, velho! É minha geladeira! Jingle Bell! Jingle Bell! Já acabou o papel! Não faz mal! Não faz mal! Limpa com jornal! O jornal tá caro! Caro pra chuchu! 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 Como eu vou fazer pra limpar o meu cu! Ô Minetinha, o que que é isso aqui? Ih, Minetinha! Toma mamadeira! Toma, Mineta! Toma, Mineta! Você vai fazer o Mineta mamar? Mama, Mineta! Mas ele mama pelo queixo, né? É gostoso, Mineta, isso aqui? Ele mamou na mamadeira que o Mineta mamou! Para com essa merda aí, caralho! Eu mimei aí onde o Deco também mamou, tá suave! Eita! Não faz isso aí! O que que vem aqui nesse quadro? Ô Naraca, o que que eu vou com você? Finalmente, né? Ué! Que isso? Tem uns presentinhos aqui, olha! É uma meia! Tá vendo? É meu quarto ainda! É seu quarto? É meu quarto! Ô, sai do quarto, Mineta! Não pode fazer puta merda aqui não! Rala! Eita! Ih, é vermelha! Eita! Tá meio raço aqui, velho! Tá meio raço aqui! É barco! Perdeu uma parte aqui da cara aí! Galera! Ó, trouxe aqui uma garrafinha do Powerhead vermelho! Nossa, é verdade! É massa, né? Eu posso ficar? É de Natal! Eu tô um bom! Ticou um bom! Ué! Oi Ticou! Ela já chega entrando no quarto, porra! A Ticou entrou no quarto comigo! Cadê? Ticou! Ticou! Ticou e você? Vem cá Minhaitinha! Por que que a Ticou e o Naraca quer ficar no quarto com o Dicou? Toque toque! Oi, Tissu, como você tá? Oi, Tissu! Olá, Bagugou! Oi, Tissu! Eu tô feliz natal, caralho! Eu tô feliz natal, moleque! Eu tô feliz natal! 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 Tá bom! Ó, 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 ó! Chifre de cor, mano! Tinha sua cabeça! Eu Tissu embatou nele, tadinha! Eu já falei pra você não comemorar esse bagulho de Natal! A gente comprou meu arroz na Rene! Hihihi! Ih, tá combinandinho! Tissu! Fique promoção! Venha lá, mó piranha! Caralho! Hihihi! Oh! Mineta! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui agora! Eu vou brigar com ele! Vai embora, vai embora! Tô tentando te ensinar o bagulho de você ser uma pessoa de verdade! Você vai ficar comemorando Natalzinho com o Deku? Já falei pra tu! Mentira! Eu tenho que dar um meta aí do barco aí, seu otário do caralho! Não vou andar mais com o teu otário! Tá louco dele, viu? Eu tenho um Deku! A Tissu me beijou! De novo! Beijo de novo! Beijo Mineta! Ah, o Mineta não! Mineta, mostra pra ela! Mineta! Mineta! Mineta, mostra pra ela! Mineta, mostra pra ela! Eu não sei! Mostra a individualidade de novo, Mineta! Qual a sua individualidade, Mineta? Mostra! Mostra! Ih, perdeu a individualidade! Perdeu! Perdeu! Por que perdeu? Ih, não vai conseguir mais! Acabou aqui o poder, velho! Foda! Que a voz... A voz tá acabando também! Você é psicótica, né, menino? Caralho, caralho! Caralho, caralho! Senta aqui! É igual a uraraca, irmão! Isso não é assim que se come! Não é assim que se come! Galera, galera, galera! Pera aí! Tá rolando um especial de Natal ali! Aqui, aqui, ó! Aqui, ó! Aqui, a gente se completa! Ó! Eu também fico invisível! E aí? Rola, rola, rola! Piranha! Para de falar assim daí! Vizibri... 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 Bora comer, galera! Só tem quatro cadeiras, baco! Foda-se! Fica em pé! Tu já parece estar sentado sempre! Senta aqui, minutinho! Eu deixo você! Mas melhor que você tá logo aí, velho! Por quê? Senta aí, meu irmão! Galera, quero fazer um brinde! Vai! É o quê? Um brinde, aí eu tenho que... Não tem mais copo! Ah, é! Todo mundo pega um copo aí pra eu fazer um brinde, velho! Filho da puta! Agora sempre vê como é que a gente se sente, né, vadia? Pega a porra do copo pra fazer um brinde! Eu vou explodir a sua namorada! Por dentro! Eita! Vai, faz um brinde aí, baco! Um brinde a... Não tem que suportar vocês mais um ano porque... Ano que vem eu não vou estudar mais com vocês! Como assim? Não! Eu só fui promovido! Agora eu vou ser professor do Deku! Hã? Nem eu sabia disso! Exatamente! É um brinde! Ó, a uranaca tá me chamando de corno o tempo todo, mas é porque você que é o corno, o animal! Surpresa! Eita! Ah, eu trouxe o presente! Eu trouxe o presente! Cadê o presente? Cadê o presente que eu comprei pro Deku? Eu tô com o meu! Você comprou o presente pra mim? Comprei, só que eu perdi! Tissu, cadê o presente? Aqui! Filha da puta! Você quer o presente que eu comprei pro Deku? Sai! Quieta! Ei, cadê o presente de vocês? Eu comprei pro Deku algo que vai consolar eles nas noites sozinho! Tó, Deku! Ah, é? O que que é, Katia? Não abra aqui que vai ser meio constrangedor! Aí foi muito fácil esse amigo secreto aí, véi! Tá bom! Tô vendo, Deku! Eu vou pegar o meu presente! Eu deixei no quarto do Mineta! Tissu, pra quem que é essa água de banho aí que você comprou? É pro Mineta tomar! Ai, eu já tô falando quem é, véi! Ele vai morrer? Não, vai ficar tudo bem! É Clorox! Pode tomar, Mineta! Mineta, não confia nela! Ela já tentou te matar uma vez, Mineta! Eu confio nela! Você lembra não que ela tentou te afogar uma vez só porque você pegou no peitinho dela? É verdade! Mineta, se você morrer eu não vou no seu funeral! Vai, é o meu amigo secreto esse aqui! Vai, vai, vai! Ó, vou falar umas características que o Bakugou não sabe brincar! Meu amigo secreto, ele é uma pessoa muito gente boa! É o Mineta! Só eu, só eu! Ele é esquisito! É o Mineta! Só eu não, só eu não! Ele gosta de coisas esquisitas! É o Mineta! Eu não, só eu não! Fala de me dar esse presente, carai! É, tu tá me dando, carai! Vai, vai, vai! Ele é meio confuso! Alguém quer mexerica? Ele gosta de coisas nos negócios e ficar balançando também! É o Mineta! 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 Não! Te chamou de esquisito! É sério! É você! É você! É você, Mineta! Esse aqui é um lixo do caralho! Me deixa! Tó seu presente aqui, ô trouxa! Pra você dar pra eu ir! Não, não tô te dando! Eu tenho o meu aqui! Ué! Você roubou a peça de xadrez do Mineta, trouxa! Esse aqui é o seu presente que você comprou! Pronto! E aí, quem é agora? O que é? É você, Mineta! Porra! Eu te dei a sua vez! É! É! Parece papel que pronto! Que... 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 Que pra lá! Ah, meus meus amigos secretos! É um de vocês quatro aqui, ó! Oh! Oh! Quem será que é? Oh! 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 Ele é meio lourinho e meio ruivo! É o Ayoma! É bem meio castanho! Ué! Cadê o Ayoma falando nisso? Ah, o Ayô... Ah, ele ficou ali fora! Na outra janela ali! Ah, ele tá com esses papo aí de ficar espionando nós! Ah, é verdade! Oh, Ayomama! Oh, Ayomama! Senta aí, ô... Treco! É pra sentar? Vai, Mineta, fala! É só você sentar de verdade! Clica aqui que senta, eu burro! Não tô sentado! Tô vendo a calcinha! Deixa! Tá bom! Tu tirou isso da onde, Uraraca! Ela roubou do xadrez do Mineta! Ué, cadê a Uraraca? Uraraca, sai daí de baixo! Mineta, o que você tá fazendo aqui embaixo? Uraraca, tira a mão daí! Uraraca, que isso? Eita! Tá, e agora? É um presente? É, ela pegou! Vai, Mineta, fala quem quer! Vai, Mineta! É o meu presentinho, quem quer! É o seu amigo secreto! É, é, é... É o babo! Ai! Tem nada aqui, Mineta! É só a cancha! É amor, meu amor por você! Ai, ele gostou tanto, olha! Eu acho que ele foi contar pra mãe dele! É, antes de eu ir embora, eu queria trocar mais um presente! Ai! É o último, é o último, hein! O presente que eu tenho pra dar é pra uma pessoa que ela tem a língua grande e... E fala demais! Sou eu! Sou eu! É, tu sou? É o Deku, porque a língua desse moleque é muito grande! O cara não cala a boca, só fala a boca! É, eu de novo! Ué, dois presentes? É! Eu ganhei dois, por que você tá dentro da meia? É porque tu tá... Tá desse jeito aí! É, 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 é! É, 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 é! É o Caeninha! Foi embora! Ih, vai ser preso! Tchau, Marco! Vem que a Tangerina!